São Pedro, meu amigo Tenho andado meio sem rumo pelas praias da vida Sem saber em que direção remar Cansado de lançar em vão as minhas redes Ajuda-me a ouvir a voz de Deus que me chama Quero avançar pra águas mais profundas Andar sobre as tormentas Ser pescador de corações que é o teu exemplo Pelo amor, de algum modo Conectam a terra e o céu Amém TV Sudoeste A TV da nossa casa